E na série Calendário da Feira, a TV Direta mostra todo mês quais os alimentos estão na safra e por isso podem ficar mais em conta. No calendário de legumes você encontra abóbora, abobrinha, milho verde, pepino e quiabo. Já no calendário das frutas tem abacate, acerola, ameixa, banana, carambola, figo, goiaba, limão, maçã, mamão, melancia e pêssego. E com a modernização das técnicas agrícolas, hoje já é possível encontrar uma grande variedade de frutas, legumes e verduras o ano inteiro nos mercados e nas feiras. Porém, consumir produtos de época pode ser uma opção mais barata e saudável. Com o crescimento da oferta nos períodos de safra, a tendência é os preços caírem, mas isso nem sempre é uma regra. Como a produção de hortaliças depende muito de fatores climáticos, qualquer mudança muito intensa na temperatura, por exemplo, pode impactar a oferta. Além disso, o consumo de alimentos de época tende a ser mais saudável, pelo menor uso de agrotóxico em seu cultivo. Obrigado.